O assassinato brutal de Fernando Villavicencio, um destacado candidato presidencial equatoriano, tem deixado o país em choque e luto. Villavicencio, conhecido por sua firme oposição à corrupção e ao crime organizado, foi tragicamente morto durante um evento de campanha noturno em Quito. Sua voz incisiva em prol da honestidade e da justiça o tornou um alvo, a semelhança de outros que ousaram desafiar as raízes profundas da corrupção em seus países. Paralelos podem ser traçados entre a trajetória de Fernando Villavicencio e a de Jair Bolsonaro em seu país. Assim como Bolsonaro, Villavicencio representava uma esperança para aqueles que anseiam por um fim a corrupção sistêmica. Felizmente, Bolsonaro escapou ileso de um atentado, mas enfrentou desafios consideráveis em seu esforço para governar efetivamente. O sistema muitas vezes resiste àqueles que buscam erradicar a corrupção arraigada. Fernando Villavicencio não apenas defendia uma luta contra a corrupção, mas também expressava sua oposição ao crime organizado, especialmente à medida que a violência relacionada às drogas crescia em preocupação para os eleitores equatorianos. Seu assassinato levou alguns de seus adversários a suspender suas campanhas, destacando o impacto profundo que sua morte teve na paisagem política. As circunstâncias do assassinato de Villavicencio geraram indignação e tristeza. O presidente Guilhermo Lasso descreveu o crime como uma tentativa clara de sabotar o processo eleitoral, mas comprometeu-se a manter as eleições conforme o planejado. O país está sob um estado de emergência nacional, com os militares mobilizados para garantir a segurança durante o processo de votação. O trágico evento também provocou um debate público mais amplo sobre o estado da nação equatoriana. A relação entre o assassinato e as disputas políticas passadas, como a contenda entre Villavicencio e o ex-presidente Rafael Correia, veio à tona. Villavicencio era um crítico contundente de Correia, e sua morte gerou raiva entre os seguidores do candidato assassinado. Enquanto alguns candidatos suspenderam suas campanhas em respeito à tragédia, outros permaneceram firmes em suas posições, buscando continuar a batalha política. É evidente que a questão da corrupção e da violência associada a ela é um tema central nas eleições presidenciais equatorianas. O legado de Fernando Villavicencio como um defensor incansável contra a corrupção e o crime organizado permanecerá como um exemplo da necessidade contínua de enfrentar esses desafios sistêmicos em um país. Assim como Jair Bolsonaro, sua determinação em lidar com tais questões profundamente enraizadas o colocou contra as forças do status quo. Seu trágico assassinato é um lembrete de que a luta pela integridade e justiça muitas vezes vem com um preço alto. Mas é uma luta que deve continuar. Obrigado por assistir a mais um vídeo do canal Conhecendo a Verdade. Se ainda não for inscrito se inscreva para receber as notificações dos nossos novos vídeos e não esqueça de deixar o seu comentário e se gostou deixe o seu like. Nosso canal trata de vários assuntos relacionados a seu dia a dia, como economia, lazer, viagem, saúde e vários outros temas. Até o próximo vídeo!